A pandemia mudou as negociações coletivas de trabalho em todo o país no primeiro semestre do ano. Cláusulas econômicas deram lugar a questões relacionadas à Covid-19. A reportagem é de Daiane Ponte. O Boletim de Olho nas Negociações, feito pelo DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, analisou as negociações coletivas de diversas categorias no primeiro semestre deste ano. Pelo menos 55% delas registraram cláusulas relacionadas ao coronavírus, a maioria negociada pelos setores de serviços e indústria. O coronavírus se tornou tema-chave, um tema importantíssimo da negociação nesse primeiro período, da fase da pandemia. A gente observou que esse tema está presente em mais da metade das negociações que foram registradas, dos acordos e convenções que foram registrados no mediador no período. Em todas as cidades do Brasil tinha pelo menos um acordo que tratasse desse tema, do coronavírus. A nossa database deste ano, que é setembro, a database, tem como prioridade preservar a vida das pessoas. Então, a gente procurou elaborar uma pauta em que todos os cuidados com a transmissão do vírus fossem controlados nos ambientes de trabalho. Então, depois de trabalhar para preservar a vida, a ideia é que a gente consiga manter os empregos e também manter a renda dos trabalhadores. Já 42% das cláusulas mencionaram a medida provisória 936, que permite a redução de jornada e de salários, e foram observadas principalmente no setor metalúrgico e comerciário. Vários segmentos adotaram ou a suspensão, ou a redução de jornada, ou adoção de lay-off, ou utilização de banco de horas, ou antecipação de férias, enfim. Várias modalidades, que algumas estão na MP, outras já existiam, para poder preservar os empregos. Então, eu diria que ajuda bastante os itens que estão na medida provisória, o que agora já é lei, mas o que de fato tem conseguido manter os empregos são os acordos produzidos com as mais diversas realidades. O boletim destaca ainda a importância da participação dos sindicatos nessas negociações coletivas, garantindo melhores condições aos trabalhadores em um momento de incertezas no mercado de trabalho. Toda a negociação foi uma conquista do trabalhador, foi uma conquista do movimento sindical. Ou seja, se houve acordos, é porque houve uma ação concreta para que o sindicato atuasse na defesa do emprego, da renda, na adoção de medidas compensatórias. Enquanto houve o distanciamento social, o isolamento, todos os cuidados, os sindicatos trabalharam mais do que em qualquer outro período, produzindo os acordos, fazendo assembleias virtuais, reuniões virtuais, tentando encontrar alternativas para a manutenção dos empregos. E provou ao governo, ao judiciário, que é um dos atores mais importantes em uma democracia. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.